Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu resolvi mostrar aqui para vocês essas sementinhas. Eu tenho uma fruta aqui. Essa aqui, gente, é a temoia, parente aqui da pinha, deve ter um cruzamento aqui de semente. Gente, essa semente aqui é da pinha. Eu esqueci de mostrar, mas eu resolvi mostrar depois para vocês verem a diferença que é a casca da pinha. Ela é assim, mais miudinha. A pinha é uma fruta menorzinha e ela é diferente de pouca casquinha. Olha a diferença dessa casca aqui para aquela lá. Essa daqui a casca é um pouco mais lisa, né? Tem algumas pontinhas, mas ela parece um pouco uma mistura de biribá, assim. A pinha já é assim, pequenininha. Quando ela madura, ela fica bem molinha, quebrando aqui essas casquinhas. E a gente comeu ela ontem. Eu esqueci de mostrar, tá? Aí eu resolvi mostrar para vocês, porque eu quero plantar essas sementes. Tem bastante semente. Essa aqui é tudo de uma pinhazinha só. E eu vou mostrar essa daqui cortada, que essa aqui é a temoia, parece. Eu comprei lá, o rapaz falou, mas já esqueci. Mas é isso, não é a pinha, é a outra fruta. Vou cortar ela, mostrar a semente. Só que não vou cortar agora, porque ela ainda está um pouco verde. Tem que esperar mais um dia ou dois para abrir ela, tá bom? Bom, pessoal. Então, a pinha passou aqui dois dias, ela ficou assim, madura. E ela ficou escura, gente, porque eu coloquei ela na geladeira, tá? Ela ficou bem geladinha, daí ela escureceu a casca. Mas também, porque amadureceu, ó. Já estava passando um pouco o ponto dela. Gente, mas vocês precisam ver que fruta doce. Muito doce. Bem diferente da pinha. Essa daqui parece que tem o dobro de açúcar na fruta. Bem doce mesmo. Só comendo para você ver. A textura, o sabor. Eu gostei. Ela só é bem docinha, né? Para quem não gosta de açúcar, de fruta muito doce, tem que comer a pinha. Porque essa daqui é bem docinha, mas é bem gostosa, gente. Eu gostei bastante dessa frutinha. Aí vou guardar também a sementinha para a gente plantar. e vou semear elas e vou mostrar para vocês também, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Pessoal, curte e compartilhe nossos vídeos. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá bom? Pessoal, então é essa a temoia. Então... Pessoal, eu tenho muito tempo. Não, não vou deixar de fugir. Ah, demais. Tchau. Tchau.